Bem-vindo ao Doctools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, trazer aqui para vocês uma ferramenta que já participou do comparativo de catracas do canal Doctools, a Vera 825 RA. E ela não vem sozinha, traz também a sua irmã, angular, 814 RA, também com catraca e sistema porta-bit integrado ao cabo. Fiquei até o final, conheça melhor essas ferramentas e vamos ver com mais detalhes toda a linha de Beats Vera. Quais as soluções que a fabricante alemã traz para essas ferramentas versáteis. São catracas gêmeas, com sistema de dentes finos, 44 dentes para um avanço de 8 graus. Um design ergonômico, com chave seletora de direção, totalmente construída em metal. E um ajuste fino, neutro à direita e à esquerda. O acabamento Vera. Bastante leves, um sistema de aperto com a capacidade de até 50 Nm, na chave catraca de tamanho completo, 825. E através do sistema Rápido Adapter, na catraca angular. Ambas contam com a mesma construção craftform do cabo, com sistema de preensão de Beats no seu interior. Contando com uma seleção Fenda, 5,5 e 6,5, Pose Drive, 1 e 2 e Philips, 1 e 2. No caso da catraca Pistol Grip, ainda conta com o Torx 20, o 25, Philips 1 e 2, Pose Drive 1 e 2. O cabo tem uma construção firme, anatômica, com apoio angular e um sistema inteligente de armazenagem, liberado por um botão aqui no final do cabo. Esse botão é impulsionado por molas, pressionado segurando o cabo, uma espécie de posição de seringa, ele libera o mecanismo que não gira. Ele é fixo no centro e tem essas indentações onde o cabo fica preso para evitar uma rotação. O sistema, ele não incomoda a palma da mão. Os dois cabos exibem o mesmo tamanho de 41 milímetros de diâmetro máximo e um sistema idêntico de liberação dos Beats. Comportam Beats de 25 milímetros e é feito através de material multicomponente. A catraca 825 tem um sistema hexagonal na chave seletora para evitar ou tentar minimizar a sua rolagem. Já a catraca angular, por motivos óbvios, não precisava contar porque dificilmente uma ferramenta desse tipo vai sair rolando. Para se firmar num ramo tradicional como de ferramentas, a Vera sempre utilizou-se da inovação e qualidade dos seus produtos. Desde os mínimos detalhes de construção até a embalagem, a Vera se sobressai. Difícil transmitir isso através do vídeo. Por exemplo, o seu sistema porta-bits. Ele ao mesmo tempo confere uma boa praticidade com o sistema positivo, conhecido como pop-up, com a mola comprimida que libera os beats. Eles não giram com o sistema de carrossel. Com a utilização da chave, num aperto, não é possível que você acione acidentalmente, mesmo que haja a pressão. Com a catraca na posição neutra, pro início do aperto. Por quê? Ele age contra o sentido de abertura. O próprio aperto faz com que isso seja um sistema de proteção. Assim como no gatilho de certas armas, ele tem um avanço inerte até encontrar uma parede. Aí sim vai ser realizada a abertura. Mesmo que você tente abrir durante o parafusamento, o próprio sentido do parafusamento não permite, a não ser que você solte a pressão. Então, é um sistema duplo de proteção. Ele não vai disparar com um aperto acidental, mas vai disparar com a posição correta a hora que você deseja. Mesma coisa se dá se você apertar com a pressão no início do cabo. Isso automaticamente faz com que o segundo mecanismo, o de pressão, não deixe mesmo aí com uma pressão completa. O segredo, então, está na construção com bons materiais e bons princípios. Uma haste de metal com engate de 1 quarto de polegada e imã de neodímio. Até aí, nenhuma novidade. De novo, qualidade de construção e materiais refinados. Esse imã é super forte. O bit, que não é magnético, se torna magnético e prende parafusos com uma qualidade ímpar. A qualidade da forja e do processo de usinagem permite um engate firme, sem oscilação, capaz de fazer isso. Mais de 240 gramas suspensos. O pistol grip conta exatamente com o mesmo cabo. O mesmo sistema duplo, que não permite uma abertura sem que você queira. Pode-se usar bits de 1 polegada. Duas, com ou sem colar. Maiores. Ou bem maiores. Isso, literalmente, dá um alcance e uma ergonomia muito maior ao trabalho. Também é possível, com o uso de adaptadores de 1 quarto de polegadas quadrado, dar a funcionalidade de aperto através de soquetes. ótimo para aplicações mecânicas, hidráulicas, qualquer que seja a sua finalidade. Um torque considerável, de até 50 Nm, isso não vai ser problema para essa ferramenta pequena de tamanho. A catraca angular, com a trena, tem 9 centímetros de profundidade, com uma empunhadura de 10,5 centímetros. Uma boa apreensão, uma boa transmissão de torque. Uma construção com chave de inversão e adaptador metálico, sendo pronto para o uso. Um sistema de rotação integrado, qualidade presente nos detalhes. Os cabos, eles não contam com o giro livre, tipo carrossel. Isso faz com que você tenha que virar a ferramenta à procura da ponta correta. Até aí, nada demais. Na nova linha Vera 2021, as chaves Stubbs trouxeram um porta-bits integrado no cabo, com um sistema livre de rotação. Similar ao que eu mostrei nas catracas da Channel Lock e da Client Tools. Em breve, faço a avaliação da ferramenta lançamento Vera para vocês. Vamos concentrar na catraca angular. Ela vem num sistema de suporte Vera, para você prender nos cintos. Extremamente bem construído, robusto, com a mesma qualidade dos estojos. Um nylon reforçado por costuras muito bem feitas. Um logo emborrachado Vera. Aqui você pode ver que existem três pares de rebites na parte interna e dois pares na parte que vai prender-se ao cinto. Quer dizer, bastante robustez. A haste tem uma certa rigidez estrutural, com vincos que permitem o uso angular da catraca, tanto de um lado quanto do outro. Se você está se perguntando, esse tipo de suporte só acompanha a catraca angular. Infelizmente, ela não é suficiente para prender as outras chaves da linha. A catraca convencional e as empunhaduras, infelizmente, passam direto. Falando nisso, as duas catracas que eu mostro hoje para vocês têm um tamanho intermediário de cabos. Eles são maiores em comparação a 816. A empunhadura padrão Vera, também com um sistema Rapid Adapter, porém, pouco menores que o padrão da Vera Turbo, que conta com o mesmo sistema de acionamento, no entanto, que promove o engajamento interno das engrenagens, e não um sistema catracado. Ela não possui catraca. Pouco maior também que a chave convencional da Vera, a PH2. São 40 milímetros, contra cerca de 36 da convencional e 42 da Turbo. São ferramentas que trazem o que há de melhor na Vera. Bits, tecnologia integrada, sistema de engate rápido, no caso da catraca angular, e robustez na construção, com uma potente apreensão magnética na catraca com a haste. O acionamento é suave, com garantia de torque, para aplicações nos locais mais difíceis, com uma ampla quantidade de bits. Existe também uma variante dessa catraca com um sistema Rapid Adapter sem a haste, e até possível de adaptar a haste extensível presente em outros modelos. Particularmente, eu não gosto muito de hastes extensíveis na chave de fenda convencional, mesmo catracada, porque ela oscila mais do que o normal. Uma chave com uma haste fixa me dá a sensação de maior transmissão de força, no aperto, principalmente na posição neutra. Já a chave angular, ela pode se beneficiar do uso através de bits maiores, como nesse caso, de 89 milímetros da própria Vera. Isso faz com que ela tenha um alcance maior que 8 centímetros, com perfil de 6.3 milímetros, até chegar no adaptador. Isso permite que você atinja lugares que uma haste com um adaptador maior na frente possa impedir ou dificultar. Sem falar no ângulo e na ergonomia de aperto que você tem com o pistol grip. Assim como os bits de 89 milímetros, todos os bits inclusos na catraca, eles têm a inscrição de números. Esses são os bits convencionais Vera. Apesar de toda a engenharia por trás do seu projeto e precisão de usinagem, são bits convencionais. Sem zonas de torção ou acabamento diferenciado Vera. Nesses casos, a Vera tem uma ampla linha de bits. Com o final TZ, mais afilado, contando com uma zona de torção. O final TS, identificando a versão em aço inox. A versão BTZ, com zonas de torção com deformidade programada para uma maior longevidade dos bits e um sistema de identificação através de cores, sendo que a cor vermelha denota os bits Philips, a cor preta Pose Drive, a cor verde Torx e a cor azul Hexagonal. o Take It Easy. Bits com acabamento com cristais de diamante na ponta, caracterizado pelas letras BDC. São bits que diminuem a probabilidade de escorregamento e garantem uma maior durabilidade a ponta dos bits. Sem falar da linha em acabamento preto oxidado de Impacto, a Impactor. com dupla zona de torção, aguentando as mais severas condições de trabalho, principalmente em furadeiras elétricas. era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado. Para mais novidades do canal Doctools, ative o sino para receber as notificações e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Doctools. Junte-se a nós. Um grande abraço. Doctools. 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 Doctools.